Olá, muito bom dia a todos vocês, é claro, sempre acompanhando a Ateliê na TV. Como é gostoso começar mais um programa hoje, que é o dia do nosso embarque no cruzeiro do Ateliê na TV, rumo a Buenos Aires, Monte Vidal e Punta Dereza. Já estou até com a camiseta aqui, olha lá, segundo cruzeiro da Ateliê na TV, artesanato a bordo, já estamos prontos, olha lá, mas antes disso, temos muito artesanato, até porque a Dona Enedina está aqui, olha só a Dona Enedina dando um show, olha lá, dá um sorriso, Dona Enedina, para o pessoal já ver a Dona Enedina, e vamos mostrar as peças da Dona Enedina, que sempre quando vem aqui, viu Glauça, é uma audiência espetacular, solta as palmas para ela, Galdino, porque ela vai trazer essa peça aqui, que toalha linda, Dona Enedina. O que você ensinou nessa peça aqui? Deixa eu te dar um beijo aqui, bom dia. Bom dia. O que você trouxe nessa peça linda? Então, aquele ali é uma rosa feita com esse glésio aqui, tá? Que capricho. E faz a rosa, tem vários tipos, faz ela cheia, faz ela assim, tá todos ali, muito fácil de fazer. Ele tá mostrando que você colocou até um guipira ali também, né? Isso. Olha, ele colocou até um guipira ali, mas a peça é, tá, a rosa, né? Olha aqui, olha que lindo, Enedina. São dois tipos de rosas, são com o lese e com a pinta de cetim. Depois eu prometo que eu vou mostrar para as meninas de casa todas as peças da Enedina, a audiência vai crescer a cada minuto, já que estamos ao vivo aqui, estou aguardando todas as mensagens através do nosso Facebook, quero todo mundo curtindo, compartilhando, falando dos trabalhos da Enedina, me contando de onde vocês estão assistindo o nosso programa, até para a Enedina voltar mais vezes, entenderam, gente? É assim o nosso combinado. Dona Enedina, qual das pétalas ou das flores que vamos começar o nosso trabalho? Nós vamos fazer primeiro a do lese, que é a rosa grande, tá bom? Ótimo. Fazer bem devagar para todas as meninas pegarem. Isso. É muito simples. Nós temos esse lese aqui, nós vamos começar aqui fazendo... E já vem com esse bordadinho? Já vem com esse bordadinho. São seis pétalas, eu vou alinhavando aqui, fazendo para formar as pétalas. Aqui eu vou fazer as pétalas com nove centímetros. Eu ponho o centímetro aqui, e aqui eu já ponho o alfinetinho para saber que é onde vai terminar uma pétala. Para segurar ela, né? Isso. E aqui é só agora ir passando o alinhavo. Não precisa ser um alinhavo muito pertinho, que é para ele ficar bom de a gente puxar quando for montar a pétala. Aí, né, Dina? Perfeito. Agora você vai meio que para dentro. Vou até aqui no final. Ó, e até aqui no final. E agora eu subo formando um vezinho. Acho que eu vou colocar essa toalha branca aqui embaixo de tudo, ó. Para ficar mais clean para o pessoal de casa. Isso, Doutor, muito bem. Ótimo. Vai mostrar bem. Subo fazendo o vezinho aqui, que é para formar outra pétala. É muito simples isso aqui, dá um trabalho bem assim, no meio, uma coisa cara, um material caro. Viu, Doutor? E fica um trabalho muito bonito. Já vou marcar aqui outra pétala. Dobra aqui, aonde eu terminei essa. Dobra aqui. Coloca aqui outra vez o alfinete. Até porque é de nove em nove, né? É. São seis pétalas com a da florzinha deles. E isso, até lá embaixo, para formar outra pétala. Quando você desce, é como se você estivesse fechando aquela pétala, né? Isso. Tá. Ó, Doutor, formou um vezinho, olha. A agulha veio aqui, subiu, para formar outra. Tá bom? Perfeito. Subo outra vez. Não esquecendo que nós estamos ao vivo com a Doutor Nenedina aqui. Eu quero todo mundo mandar mensagens para ela através do nosso Facebook. Bom dia, Doutor Nenedina. Me faz lembrar minha saudosa mãe. Beijos. Iramires de Presidente, Epitácio São Paulo. Um beijo, Cristian. Um beijo para todo mundo aí. A Pires. A Nilza, como sempre, assistindo o nosso programa. Obrigado, Nilza. Um beijão para a Nilza. Adriana também. A Celiana. Estão lindas as peças. Manda um abraço para o meu marido, o Adailson, que está assistindo. Adailson, meu maridão da Celiana aí. Obrigado pela audiência aí. Você vai mandando mensagens aqui no nosso Facebook. E eu vou lendo para a Nenedina, para ela ficar mais alegre. Que bom, né, Doutor? Mais sorridente. Você viu, Doutor? Tem rapidinho, não tem esse direito. Já formei três pétalas. E eu vou afinar aqui. Aí, ótimo. Subo outra vez, ó. E aí, ele está bem de perto, para que não fique dúvida nenhuma. Isso. Dobra aqui outra vez. Vou fazendo isso até fazer seis pétalas, viu, Doutor? Seis. É. Você quer que termina? Vamos terminar? Eu acho que eu quero que você termine essa, porque eu quero mais. Eu quero tudo. Explicar como fechar, como montar ela, né? É. E depois que eu fiz as seis pétalas, né, Nenedina? Isso. Como não é todo dia que você vem aqui, Nenedina? Então, o máximo que a gente puder passar de dicas para as meninas que acompanham. Nossa, elas ligam muito, viu, Doutor? Estou sentindo sua falta. E você não põe mais na gaveta. Daqui a pouco eu vou passar o telefone da Nenedina. Ela que está dando cursos também, né? Todas as lojas da sacaria, vou passar os endereços, vou passar todos os detalhes para vocês que estão assistindo o nosso programa. Olha aí, ó. Como chama esse material? Esse aqui é lese. Lese. É, o material barato, não é caro, viu, Doutor? Vende de metro ou é... Vende a peça, na pecinha vem 13 metros e 70, dá para fazer dois jogos completos, rende muito. Vem o completo, viu? 13 metros. Isso, 13 metros e 70. É legal porque a gente sempre fala de custo, né? Acaba sendo um custo barato, né? Para quem faz para vender também é legal, né? Muito bom. As alunas estão vendendo muito, viu? Estão vendendo, né? O pessoal compra muito, bordado é uma coisa única, né? Eu vou começar a puxar, o Doutor, falta só uma pedra, do amor. Segura aí, isso aí, ó, perfeito, ó. Vou puxando aqui, ó. Vocês viram que a Elidina vai puxando e vai ajeitando ali, ó. Vou segurando essa linha aqui na minha mão, que é para não voltar o franzido. Uma linha boa, né, Elidina? É. É dupla ou uma linha forte? É dupla. Dupla, né? Isso. Ah, ela vai puxando e vai trazendo. Isso. Vai fechando ela. Aqui já começo a arrumar as pétadas. Você faz uma flor em cinco minutinhos. Ah, rapidinho. Ó. Muito bom. Aí virou tudo para esse lado, meu lado aqui. Agora eu vou arrumando, ó. Ó. Já tem cinco, fazer só mais uma, tá? Para ficar perfeitinho, igual aquela lá. É a Dora Elidina aqui, ao vivo, pela TV Gazeta, nessa sexta-feira. Muito alegre para aquelas pessoas que gostam de bordada. Não é todo dia que a Dora Elidina vem aqui. E eu estou vendo aqui as mensagens. Deixa eu ver aqui. As meninas mandam beijo, conversam, falam das suas peças. Muita gente já fez curso com você. As pessoas são apaixonadas pela Elidina, ó. Ó. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Que trabalho lindo. Saudades de você. Boa viagem. Diz aqui a Maria Cristina. Bom dia, Elidina. Tudo de bom. Grande abraço. A Irene. A Elidina é uma artista. Beijos. Parabéns, Elidina. Eu não tenho esse dom. Diz aqui a Regina. Tem. Qualquer pessoa tem o dom. A Tânia, a Danúbia. Qual o nome dessa técnica? Bordado, né? É, bordado. É, são uma rosa aceita com lese. Com lese. Isso. É, beijo pra você. Manda beijo pra mim, a Elza Barbosa de Curitiba. A Lorinda falou. Linda, sou apaixonada pelos trabalhos dela. Parabéns, sou do Diadema. Essa mulher é fantástica. Parabéns. Beijo a todos. A Maria Luíza, a Grazi também de Alfenas, Minas Gerais. Pedindo pra mandar beijo pras filhas. Pra mãe, a Fátima. E pras filhas, Cecília e Clara. Beijo pras meninas também. Dona Enedina, eu também sou de São Paulo. Meu nome é Edir. Pires, Marilzinha, Ângela, a Márcia, a Maria, a Lília. Até que enfim, posso pegar, tá assistindo pelo computador, mandando beijos. Olha, muita gente. Olha a Célia. Bom dia, Doutor Tã. Dona Enedina tem mãos de ouro. Maravilhosa, ela colocou. A Camila de Araraquara também assistindo, falou que adora os seus trabalhos. A Bruna, que não é a minha filha, mas é uma outra Bruna. Meu nome é Cláudia, tá bom na Serra, adoro. Enedina, exemplo de mulher. Ó! Nunca tinha visto essa flor de lésis. Tá linda. Está dando pra entender muito bem. Doutor Tã, terminei as seis pétadas e subo com o vizinho. Ó, subi com o vizinho. Vou pedir pra colocar só na imagem da... Isso, ó. Aqui, ó. Tá? Deu pra ver, né? Sim. Agora eu vou terminar de fechar. Quando a gente vai fechar aqui, tem que juntar todo o linhavo pra ficar bem fechadinha, tá bom? Aqui eu já dou uns pontinhos, que é pra o linhavo não voltar. Dá pra fazer vários tipos, viu, Doutor? Dá pra fazer ela com rosinha de prega, dá pra fazer ela cheia aqui também com a pluminha, que ali também tem, tá bom? E aqui agora, olha, vou pegar essa parte do primeiro vizinho que eu fiz aqui. Aqui, ó. E vou passar essa por dentro dessa. Aí. Ó, um vai pra lá e o outro vem pra cá. Que é pra fazer isso aqui. Viu pra mostrar direitinho, Doutor? Sim, sim. Viu? Pegou. E aqui agora eu vou prender. Que capricho da Heredina, ó. Prendendo tudo pra mostrar ali o detalhe do violinho, né? Prendo bem aqui, porque aqui dentro vai a outra rosinha. Pode pôr aquela rosinha, também pode pôr pérola, pode pôr pontinho nó. Isso aí é a criatividade da pessoa. De cada uma, né? De cada uma. E você vai prender na toalha, é isso? Isso. Então vamos fazer o seguinte, enquanto ela vai prender na toalha, eu quero aproveitar o máximo das técnicas dela. Eu vou colocar as imagens da loja da Sacareiro Branco, que é onde a Heredina quer morar. Só que não deram pra colocar uma cama, porque ela falou, eu queria morar na Sacareiro Branco, Doutor. Olha que lindas as lojas, são diversos endereços, tem cursos em todas as lojas. Aonde estão as lojas? Tem no Tucuruvi, que fica na Avenida Mazei, tem na Lapa, na Rua Albion, tem em Santana, na Doutor César, tem na Guarulhos, na Felício Marcontes, e tem até em Santa, Santo André, no ABC, na Rua Montes Caseiros. O legal é que tem materiais pra bordado, pra artesanato variado, tem tecidos, tem teares, tem linhas, tem lãs, tem os barbantes que todo mundo utiliza, e tem os cursos em todas as lojas. Não só com a professora Heredina, Bete Matelio, olha os guripis atingidos, tem linhas, lãs, olha, cinco lojas completassas. O legal é que você tem informações agora mesmo pelo 0 operadora 11, 29529799, e também no site sacariarobranco.com.br. A dona Heredina chegou aqui tão emocionada e tão contente, porque ela elaborou as três peças que eu vou mostrar agora, e ela disse que quem ligar hoje pode se inscrever pra esse curso, faz as três peças com você lá, é isso, Heredina? É um curso? É um projeto, vende todo o material lá também, né? Vem o material e a aula com você? E a aula comigo. Olha que interessante, e a das três toalhas? Das três toalhas. Quem fizer as três toalhas ainda ganha uma toalhinha de lavabo de brinde. Ô, Heredina, tá bom. Olha, então pra você se informar e se inscrever no curso, 0 operadora 11, 29529799, 29529799, você estará frente a frente com a dona Heredina. Falando em estar frente a frente com a dona Heredina, no final desse mês temos o Festival de Tricô, Crochê e Bordado, e ainda dá tempo de você se inscrever, porque a dona Heredina, ela estará conosco em Pindamonhangaba. É, ela vai viajar conosco e vai ensinar pra vocês uma linda peça de bordado no nosso Festival de Tricô, Crochê com Bordado. Teremos aulas com a Márcia Ester também, trabalhando no Tear, a Simone Eleutério, teremos também a Cláudia Maria, a professora Gerlani, vindo do Rio, Márcia Ester e a Enedira. O interessante desse festival, que será no final do mês, do dia 26 até o dia 29 de março, em Pindamonhangaba, é que vocês farão todas as cinco aulas neste curso. Informações e garanta sua vaga sempre no 011-3888-1308. Nesse mesmo telefone, informações de todas as nossas viagens. Vocês sabem que hoje nós estamos indo pro Cruzeiro do Ateliê, indo pra Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este, mas temos festivais de bonecas também. Você que quer elaborar bonecas lindas, você que quer viajar pra Campos do Jordão, se hospedar nesse hotel, que é o Hotel Orotour, olha, entre em contato, faça parte dessa família do Ateliê na TV, que cresce muito. Quem viaja conosco sabe que temos preocupação em todos os detalhes, pra que você tenha dias inesquecíveis, pra que você possa aprender aí o artesanato que você tanto gosta. Informações no nosso site, ateliêcomvocê.com.br. Eu quero acelerar, porque eu quero voltar aqui pra aula. Você que tá acompanhando o nosso programa, entre no site depois e tal, mas vamos voltar pra aula, que não é todo dia que a Enedina vem aqui. Vamos mostrar mais, Enedina, eu quero mais. Então, doutor, agora eu vou fazer essa rosinha aqui, que é essa rosinha que põe no centro da rosa grande. Que é o miolinho, né? Que é o miolinho, né? Vamos fazer bem devagar, a nossa câmera já tá aí, ó. Com a fita... Cetinha, esse daí? Cetinha, número 5, tá bom? Número 5, ó lá. Pra começar, eu dobro a fitinha no meio aqui. Volto aqui, que é pra esconder esse acabamentinho na parte de baixo da friozinha. E aqui eu vou enrolando, fazendo o miolinho. Aqui eu começo a prender. Eu gosto sempre de passar o isqueirinho assim pra tirar... Colar esse fiozinho da fita. Que é o acabamento, né? É. Dou bastante pontinhos aqui pra segurar essa parte. E aqui eu vou enrolar mais um pouquinho. Faço isso. Vou fazendo isso aqui, prendendo aqui. Pra você que está nos assistindo, nós estamos ao vivo com a dona Nedina. Ensinando uma... Ó, repare que ela dá uma dobrada, né, Nedina? Sempre você dobra a fita, né? Vamos ver se na outra virada a gente consegue mostrar, ó. Olha lá, ó. Porque aqui eu ainda tô fazendo... Isso, ó. Então, ó, faço isso e envolvo essa parte aqui, ó. Aí ela segura com o outro dedo. Você vai segurando com o dedo e vai prendendo. É, perfeito. Às vezes ela enrosca mesmo, né? Enrosca, mas a gente é muito fácil, a gente com paciência. Porque isso aqui, quem tem paciência, a doutora não reclama. Quem não... Quando vai as aluninhas que são... Elas falam, ai, deu um nó, professor. Falei, não, não se preocupa, vamos desmanchar o nozinho e tudo certo. Vamos fazer devagar. E você vem no meio dela, né, segurando ela. É aqui, nessa parte aqui, ó. Tá? Mas você alfineta ele do meio pra baixo, né? Isso. Como se fosse na parte de baixo. Aham. Porque essa daqui é que vai ficar a parte de cima. O miolo, onde você prender ele, não vai aparecer. Ó, virei. E agora eu quero essa parte aqui pra cima. Tá bom, bem devagar, ó. E agora eu vou começar a montar. Ó. Pego aqui com a pontinha da unha. E vou prender aqui. Envolvendo esse miolinho e prendendo. Cada viradinha que ela dá, segura. Segura, prende, ó. É. Voltei outra vez pra essa parte aqui. Dou outra viradinha, ó. Seguro. Aí vira ela. E aqui eu vou fazer até o tamanho do... Da rosinha que eu quero. Ó. Dobrou. Dobrei. Viro pra cá. E prendo. Deu pra entender? Olha. Com certeza. Mostramos bem. Tá? E aqui vai à vontade, até o tamanho que a pessoa... Que às vezes quer maiorzinho, menorzinho. Posso ir fazendo as... Ela vai crescendo, né? Vai crescendo. Ótimo. Então, eu vou ensinar como fazer o acabamento. Corto. Dobro aqui. Viro tudo pra baixo aqui, ó. E eu vou prender aqui. Olha. Isso é arte, viu, gente? Isso é talento. A Heredina pegou a fita do nada e já fez esse miolinho aqui, ó. Olha, que lindo. Eu sou apaixonado por trabalhos de bordado. Eu já falei aqui. Toda vez que eu mostro o bordado, parece que eu quero pular dentro dele pra... Porque é um trabalho tão, assim... Eu acho que valoriza nada contra as outras técnicas de artesanato. Também sou apaixonado por artesanato. Não é à toa que eu tô há 10 anos na frente da TV. Mas, assim, o bordado parece que ele dá um glamour. Eu não sei te explicar, né, Gina? Está pronta a nossa rosinha. Ó. Ó, tá? Vamos ensinar a fazer a folha, Doutor? Vamos aproveitar aqui, ó. Com fita, tá bom? Mensagem chegando aqui. Pode continuar mandando mensagem. Não dá pra ler que são tantas mensagens, mas eu quero tentar mostrar um pouco mais das dicas da Heredina. Eu não quero uma folha grande, eu vou cortar aqui com 10 centímetros. Corta. Já faço o isqueirinho aqui. Ó, isso é legal mostrar, ó, que é o acabamento da Heredina com o isqueiro. Os dois lados. Aí não desfia, né, Heredina? Não descia. E aqui eu vou montar uma folhinha. Dobro aqui no meio, outra vez. Esse nozinho que elas pedem pra prender esse nozinho, Doutor. Ó. Coloca a pontinha da agulha na pontinha da fita. Segura. Quando eu quero um nozinho grande, eu dou bastante voltinha. Quando eu não quero, eu dou só 3, 4 voltinhas. Puxo. Ela não passa no final. É. Só abre essa pontinha, eu corto. Tiro o excesso. Tá bom? E vamos agora montar uma folhinha. A fitinha dobrada no meio. Vou começar aqui. Vou alinhavar, vou alinhavando ela assim, pra ela ficar lá na frente bem fininha. Vou até aqui na pontinha. E eu mato aqui. E aí? Corto. Corto esse excesso da fita aqui. Faço isqueirinho. Para não desfiar. E aqui, na pontinha da folha, eu vou passar uma alinhavinha pra formar a folhinha. Abro agora aqui no meio. Aqui, ó. Fica isso aqui. Tá, ó. Eu vou passar aqui uma alinhavinha. Olha aí que imagens privilegiadas pra vocês. Puxo aqui. Junto bem essa espada aqui, que é pra formar a folhinha. Olha que graça, Heredina. Me mata aqui. E a Cleia disse que você é um amor, que é muito bem, que ensina com tranquilidade. Pediu pra eu mandar beijo pra todas as artesãs de Jacareí. A Maria, Diana, Noemi, a Márcia, Hilda, Hilda. Fica difícil hoje falar de todas as mensagens, né? A Maria disse que você é um amor, que ela é de Santo André também. E aí você tá prendendo aqui a pétala. E eu preciso correr, viu, gente? Que eu preciso fazer aqui agradecimento à Sacaria, mostrar as lojas. Aí eu não chamo isso nem de propaganda, porque são endereços que vocês encontram tudo pro artesanato. Sacareiro Branco é tradicional. Um beijo pro Ney, pra Cris, pra Cláudia, pra toda a família da Sacareiro Branco, que é uma família que recebe vocês sempre com muito amor em todas as lojas. Aonde estão os endereços, doutor? Tem na Mazei, Avenida Mazei, Curvi, todo mundo conhece. Fica lá a família toda. Na Lapa tem a Albion 236, na Doutor César, que é sucesso em Santana. E o legal é que tem em Guarulhos, na Felício Marcondes, em Santo André, hein? Destaque pra loja de Santo André e Guarulhos, hein? Olha que legal. Na Rua Montes Caseiros, 257, em Santo André. Olha só o quanto vocês encontram de materiais. É tudo pra bordado, é tricô, crochê, artesanato geral, tem tecidos, tem as toalhas. A Sacareiro Branco, tradicionalíssima aí. Nos cursos também, até porque tem cursos em todas as lojas, hein? Em todas as lojas tem aula. E a Enedina pediu pra mostrar o curso que ela vai dar com essas três peças aqui. Quem fizer o curso, tem um kit com todos os materiais e tal. E quem fizer o curso vai ganhar presente da Enedina, vai estar frente a frente com ela. Você que está acompanhando o nosso programa, quer fazer o curso com a Enedina? 0, operadora 11, 2952-9799. Será que as meninas vão querer fazer o curso com você? Você tem certeza, Enedina? Tem, a missa nota. E depois, aproveito pra falar do nosso festival de tricô, crochê e bordado. Eu nem sei se temos mais vagas, né? Eu queria falar do festival porque a Enedina estará lá. A Enedina estará lá do dia 26 até o dia 29 de março. É o nosso terceiro festival. Não só a professora Enedina, como também a Márcia Sté, a Gerlani, vindo especialmente do Rio de Janeiro. Um beijo pra Gerlani. A Simone Leutério, vindo do Paraná. E ainda temos a Cláudia Maria. O legal é que vocês farão aulas com cinco professores de tricô, crochê, bordado e até trabalhar com o tear, com a Márcia Sté. Informações e últimas vagas pelo 0, operadora 11, 3888-1308. O pessoal da região de Pindamonhangaba, das cidades vizinhas, tem o pacote morador aí também pra vocês. Quem sabe vocês possam ainda se inscrever. Amanhã tem curso do Luciano, hein? No nosso curso de capacitação, né? Muita gente perguntando da peça dele, que é pintura em tecido, rosas também. Então, se você gosta de rosas, Luciano Menezes estará aqui em São Paulo amanhã, sábado, pra este curso de capacitação. As vagas limitadas, né? Últimas vagas pra você estar frente a frente com ele. Vai sair com as duas peças prontas. E o Luciano vai trazer todos os detalhes da pintura. Peças exclusivas pra todos vocês que sempre acompanham ao nosso programa. 0, operadora 11, 3888-1303. Na segunda-feira, viu? Vem a professora Alejandra, especialmente da Argentina. Pra você que não conhece a Alejandra, ela vai trazer pra vocês o curso de bonecas. No mesmo telefone, que é o 0, operadora 11, 3888-1303. Você poderá se inscrever pro curso da Alejandra de bonecas, vindo especialmente da Argentina. Aqui eu recebi uns presentes que eu tenho que mostrar aqui. Um beijo aí pra Eleuza, né? Eleuza que veio no nosso festival e mandou sugestões aqui pra vocês. Obrigado pelo carinho da Eleuza. De todos os presentes que recebo aí, ela que mandou essa mensagem pra mim, né? Mandou as peças. Eu falei, Eleuza, eu vou mostrar no programa porque você caprichou nas peças. E ainda tive essa camiseta aqui, ó. Olha o Doutan aqui, gente. Olha que engraçado o Doutan. Que eu mais gostei na camiseta, sabe o que que foi? A lei do Doutan? Olha lá embaixo ali, mostra lá. Vocês não estão mostrando por quê, hein? Aí, olha aí, até ali. Olha aí, eu ganhei essa camiseta quando eu estive em São José dos Campos. E muito legal a camiseta aí. E são os presentes que eu ganho. Às vezes eu esqueço de mostrar, mas eu mostro depois pra todos vocês. Eredina, nosso tempo tá acabando, né? E eu queria aproveitar e não dar tempo da gente fazer toda a peça. Eu sei que a gente tem que fazer as propagandas. Eu queria ficar aqui o dia inteiro com você. Eu queria que eu mostrasse um pouco das peças. Tem alguma peça que você é mais apaixonada? Você fala, essa é a minha xodó? Olha, eu gosto de tudo, Doutan. É? Tudo que eu faço é com muito carinho e eu gosto muito. Aqui tem toalha, caminha de mesa. Tem toalha, tem camis, material diferente. Lembrando que isso aqui tem todas as cores. Nós temos todas as cores na sacaria, as toalhas também. Uma variedade de material, tá? As peças estão, assim, incríveis, Eredina. Essa daí é muito bonita. Com fita de cetim também. É, também com fita de cetim. Mostra de novo essa vermelha bem de perto, esse caminho de mesa. Esse aí que você mostrou, carioca. Que que é isso? Tô impressionado. Olha. Lindas as peças. Bom, o telefone da Eredina, gente, é o da Sacareiro Branco. É o 0, operadora 11, 29529799. 29529799. Visitem a Eredina nas lojas. Um beijo especial pro Ney, palmeirense. Tem aí a Cris, a Cláudia. O Ney tá triste com o Palmeira dele, mas vai melhorar, Ney. Vai melhorar, Ney. Fica tranquilo. Obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Olha. Foram o recorde de mensagens, viu, Eredina? Obrigada. Então, olha pra aquela câmera e faz um beijo pras meninas. Um beijo pra todo mundo. Vocês estão no meu coração. Eu sei que também estão no coração de vocês. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Tá bom? Tá aí. Um beijo pra minhas alunas. Não posso deixar. Pra todas as alunas, né, Dida? Pra todas as alunas, pra todas as alunas, pra todo mundo. Ó, hoje à tarde eu vou postar as fotos direto do Cruzeiro, hein? Olha aí, como é que é, ó. Tamo indo pro Passando. Tchau! Daqui a pouco, 11 da manhã, aprenda as diferenças entre os tipos de faca no Revista da Cidade. Assista agora, Super Esporte. Super Esporte.